Então pessoal, esse é o Jess, esse é o Jimmy, essa é a Luna, vou falar um pouquinho sobre o trabalho que está sendo feito com eles, são cães que ficam com a gente aqui durante toda a semana, de segunda a sexta, chegam aqui 8 horas da manhã, saem 5 horas da tarde, aqui a gente trabalha socialização, trabalha obediência, ansiedade, controle do não, do limite, o que pode, o que não pode, então a gente está mostrando o trabalho que a gente vem fazendo, a Luna, uma cadelinha que chegou aqui há duas semanas atrás, não deixava ter contato muito brusco com o corpo, não deixava colocar guia, a gente devagarzinho, desensibilizando, conseguimos mudar, então o trabalho aqui é feito na rotina, a gente vai moldando o comportamento do cão dentro da rotina, por isso a necessidade de vir todos os dias, segunda, quarta, quinta, sexta, para a gente moldando e ir por etapas, tirando os medos, socializando e moldando a obediência do cão de acordo com a necessidade de cada cão, de acordo com a necessidade de cada cão e do limite de cada cão. O Jess, que é um Luna Palmeirana, tem uma ansiedade e uma energia muito grande, a gente faz um trabalho de gasto de energia, foi diário, tem um controle de ansiedade muito grande, eles estão soltos, já estão com um nível de obediência já satisfatório, não. Não, o Jimmy também tem uma ansiedade muito grande, a gente já está trabalhando bastante isso, ele já se tornou um cão mais calmo. E a Luna, ela está na segunda semaninha dela, daqui a pouco ela vai entrar no circuito de obediência também, por enquanto ela está perdendo só os medos, permitindo que a gente maneje ela, pegue a guia, sem ela queira avançar na gente, mexa na orelhinha dela, no rabinho dela, para ela não ficar uma cadelinha medrosa e reativa. Tá bom, pessoal? Então, esse é o trabalho que a gente desenvolve aqui, a gente trabalha em cima da rotina, mudando o comportamento a cada dia, entendendo o limite de cada dono, de cada proprietário e de cada cão principalmente. Porque a resposta é individual. Você faz o mesmo treino com dois cães e a resposta de um é mais rápida, de outro demora um pouco mais. Então é isso. Nos próximos dias nós vamos estar passando esse tipo de treino, que é o Jazz, que está aqui sem a guia, e o Jimmy, a gente vai estar transferindo esse comportamento para o ambiente externo, uma orla, na praia, no calçadão, na rua. Então é importante a gente moldar o comportamento em um centro de treinamento, em um lugar seguro, onde o cão memorize os movimentos e o hábito, para depois você levar para um lugar externo para você conseguir resolver esse problema. Show? Então é isso. Né, Luana? Tá mordendo mais não, Luana? Isso aí, pessoal. Tá mordendo mais não, Luana?